Oi gente Gamer aqui vocês é mais um vídeo bom galera vocês é um vídeo de é eu sei Brown Stories e né minha gemas são aqui bonitinhas 185 o que vocês acham que eu vou fazer eu não vou comprar o próprio as mentiras vou comprar em três dois um aí ó novo Brawl Pass desbloqueado já vamos liberar aqui ó o Mike carregador e vamos abrir essas caixinhas aqui vamos ver se alguma coisa não vai piscar primeira grande nada pequena e nada também grande não veio nada Mega 6 itens mas é um azarado vem é um azarado vamos lá missão de derrotar 15 eu vou com quem meu filho eu vou secundar em a cor logicamente e logicamente eu vou com esse acessório por um motivo eu já vou mostrando porque eu sei que o outro acessório é o melhor mas eu vou mostrar aqui ó e eu vou até que o que você viu esse acessório em é o Figget Spinner a Figget Spinner girando 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 para o lado e olha super no Brawl Talk ele tava cartunizado agora não tá mais não morre morre e é saúde esse acessório ele mostra joga um monte de maleta pô não matei ninguém sacanagem isso mas meu foco infelizmente é meu foco é completar missão porque eu quero chegar o pacote de figurinha figurinha e galera deixa o seu like se inscreve ou mesquinharia de caixa mesquinharia 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 essa skin facilmente a seu 80 gemas fácil fácil tem efeitos personalizados tem mas não são poucos movimento de andar tá diferente deixa eu pegar aquela colete ali opa tá droga vamos tentar vem ficar vencendo e após de derrota não muda mas a positiva vitória muda mas é bem pouquinho já que a o já que o dino normal tem dinamites a do dino do carregador ele tem que levantar as malas para poder conseguir então né ô droga até agora não acertei nada nesse dino nesse barley é meu tá saiba que isso é meu isso é meu e aí vem tem coach ali e eu não assisti um no barley sacanagem isso pronto agora ele já tá com a saúde e eu não o baú o dinamite carregador transporta as malas do é do leon da amber da ambe da ams da Piper essa daqui agora eu fiz tudo E no meio todo é né não tem que ser os e tipo se troca ele Essa daqui do lado eu não sei Provavelmente deve ser Do coach Não do coach desafiante Mas sim do coach normal Ou do coach bandido Agora eu vou mudar de acessório E vamos lá né Até agora eu não ganhei nenhuma comprando draw pass Roubado isso Roubado, roubado, roubado Tem um carleta, só fica distante É né Mas a net É a minha vilã Opa Ô droga Ah não Matei Matei com 76 de vida Que que é isso Eu curti esse skin Eu vou ser sincero Das três Do passe É que eu mais gostei A do Brock Super herói Eu até curti A do Pogo Por mais ser um dos meus brawlers Favoritos Eu não curti muito Eu não curti muito Já daqui não tem nada Seria uma skin fácil Pra 30 gemas E vocês sabem que skin de 30 gemas Não vale quase nada Só pra você Só pra você Só pro free to play Falar que tem skin Né Infeliz Mente Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Morreu E agora eu tô poderoso Tô poderoso Morreu Morreu E vão ganhar uma Pelo menos Tô com oito power cups Tenho oito bitos Tem oito Olá Oito bitos Olá Tchau Oito bitos Tchau Oito bitos Não Perdi Mas também o coach É de Me calteira um pouquinho Mas sem chororô E vamos Pra Pra cima Vamos ver esse vídeo Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Eu confirmo Já Não vai ter Vai ter uns Doze ou treze minutos É porque Né Comprando pro pés No início Já não é tão Legal assim Não é Então Eu tô tentando Chegar aos Né Patamar dez Vaza Vaza seus malucos Vaza É só Vazar Vaza E vai ficar Obrigado 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 Pela Ult De graça Obrigado Pela Ult De graça Dynamike Perdão Rico E Deixa o like Esse vídeo Dá muito Trabalhinho Muito mesmo Então Esse joinha Que tu me dá É um sinal Que você gosta Dos vídeos Você gosta Do meu conteúdo Você gosta De eu gravando Você gosta De me ver Sofrendo Tá Agora Eu tenho que usar O assessor Em alguém Vou ter que achar Alguém Não 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 tinha ninguém Mê Mê Meu Deus Eu tinha gastado O assessor Em atoa Não Não Eu dei a vitória Pro Gale Praticamente Vamos pra mais uma Pra poder ganhar Essas Essas Compensas Vamos lá Eu Posso Já abrir Mais uma Ah não A próxima Compensa É 50 De ouro É triste É triste É triste É triste É triste Eu tô querendo Ganhar caixa Mano Eu não quero Não quero Ficar ganhando ouro Não Quero A vida é assim Sou Lixo O que vocês acharam Dessa skin Comentem Comentem Se ela é a melhor Do passe A pior Dos passes Comentem Eu acho Que ela é a melhor Skin Pra um Pra um Brow Pass Porque A do As outras Eram Esquiz Fáceis Pra O Tem 30 Gemas O Tipo Pouco Nem Tenho Duvidas É Skin De 30 Skin De 30 Gema Não tem Efeito Não tem Tiro Diferente Não tem Nada Não tem Nada De Diferente Destrui um pinguinzinho Já completei a missão Aqui Sai o Pinguim chato do caramba Quebrei Droga, perdi Mas eu tinha dado um bunda nele Pronto Deixa eu recusar aqui Eita, caixa grande Vamos abrir Não, tá piscando Não vem nada Não vem nada, gente É triste, é triste Eu sei Vamos, né Pra piquir gema Pra piquir gema Porque, né A próxima é uma caixa grande somente Do passe grátis E, né Vamos pra última do vídeo Vamos pra última do vídeo Não tem mais nada pra fazer Eu vou ficar jogando em off Caso eu consiga comprar no patamar Dez Eita, tem joinha Também tenho Também tem joinha, meu filho Será que pouco tem? Vai ser o trigo E joinha Nossa, paralisei Nossa, matei Nossa GG Matei Meu Deus Eu tô conseguindo matar Mano, é porque é tanque Se não chega do Dynamike É inferno É um inferno Boa Morri Mas, enfim Meus companheiros Pegaram Não, não vai matar um amiguinho, não Não vai, não Ah, não, Nath Não trola, não Trola, não Tadinho do coach Usa a curinha Usa a curinha Vai Valeu, moleque Ah, não, Nath Mataram um pouco Não 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 Não, me mataram Se matar o El Primo Manda carinha de triste Droga Eu ia matar o coach E vou lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like E se inscreve Valeu, até mais E fui Tchau P sensei Tchau